O professor Roberto Cante de Lima irá falar sobre o tema Culturas Jurídicas e Práticas Judiciárias em Perspectiva Comparada, Inquest, Trial by Jury e Inquirição. O professor Roberto Cante de Lima é um dos grandes precursores da antropologia do direito no Brasil. Já quando a minha geração fez graduação em direito, todos nós estudávamos os textos do professor Roberto Cante de Lima, sobretudo os textos sobre o sistema inquisitorial, sobre o processo penal brasileiro. E o professor Roberto Cante de Lima, ele é professor titular de antropologia da nossa universidade, da Universidade Federal Fluminense, em que ele é fundador e coordenador executivo e pesquisador do núcleo fluminense de estudos e pesquisas, de tal modo que é uma grande honra para a faculdade de direito e um grande proveito para nós professores e certamente para todos os alunos que vamos ter a presença do professor Roberto Cante aqui. Então, passo logo a palavra ao senhor para pronunciar a sua palestra. Bom, boa noite. Muito obrigado pelas apresentações, que certamente não são tão merecidas assim. Obrigado ao Cláudio, pelo convite, aqui aos organizadores. Eu queria dizer que, além de professor titular de antropologia, eu agora estou me aposentando no Instituto de Ciências, Modos e Filosofia e, recentemente, fiz um concurso aqui para a faculdade de direito na área de sociologia e antropologia jurídica, de modo que eu vou conviver com vocês mais proximamente, nesses anos que vão anteceder a minha compulsória, a minha aposentadoria compulsória. Bom, eu hoje vou direto ao ponto, como é meu hábito, e vou começar dizendo que eu tenho algumas questões que eu vou colocar, mas, preliminarmente, eu queria seguir aqui a dica do Cláudio e dizer que, na verdade, eu tenho uma perspectiva, as coisas que eu faço têm sempre uma perspectiva da antropologia. E a antropologia tem uma metodologia de construir o seu conhecimento que é uma metodologia diferenciada, uma metodologia diferente da metodologia do direito, em várias perspectivas, mas expressamente nessas questões que eu interesso, que eu abordo nos meus trabalhos, o método antropológico, ele é distintamente diferente daquele utilizado pelo direito comparado. A antropologia trabalha sempre procurando identificar e contrastar as diferenças que existem nos seus objetos empíricos, quer dizer, tomando objetos empíricos aí como qualquer coisa que o antropólogo vai estudar, seja uma sociedade, seja um sistema de parentesco, seja um sistema jurídico, etc. Se ele vai comparar isso com outra coisa, ele sempre procura os sinais diacríticos, quer dizer, aquelas coisas que identificam aquele sistema como um sistema diferente. Isso difere bastante do método do direito comparado, que, em geral, procede como a política comparada, como a educação comparada, procede pela busca de semelhanças entre as diferentes instituições. Então, o direito comparado vai começar a pensar, a comparar o direito brasileiro com o direito francês, o direito brasileiro com o direito romano, etc., e vai procurar as coisas que são semelhantes, procurar instituições semelhantes, etc. Isso, às vezes, nesse caso específico que eu vou discutir, acarreta algumas imprecisões. Isso porque, muitas vezes, as instituições têm um nome que é semelhante, mas as instituições não são semelhantes, as instituições são diferentes, estão em contextos diferentes e têm significados diferentes para os seus, para aqueles agentes que estão envolvidos na operação da instituição. Então, é importante, inicialmente, identificar essa maneira de fazer, de produzir conhecimento da antropologia como um método comparativo que busca diferenças e, contrastando essas diferenças, procura entender aquilo que é possível entender das equivalências entre os diferentes sistemas, e não das semelhanças, porque teriam sempre diferenças e aí você pode buscar equivalências. A segunda questão que é típica da antropologia, e que eu também preciso esclarecer, porque eu vou, na maior parte da minha exposição, falar de uma maneira muito genérica, é que a antropologia constrói o seu conhecimento através do método etnográfico. O método etnográfico consiste no convívio do antropólogo com aqueles objetos que ele escolheu estudar. No caso específico dos antropólogos sociais e culturais, seus objetos são seres humanos. Então, esses seres humanos são sujeitos também como o antropólogo. E ele, então, tem que se aproximar desses sujeitos de maneira a interagir com eles. E, na hora que o antropólogo interage com os seus interlocutores, evidentemente que vão aflorar diferenças de concepção entre os valores do antropólogo e os valores das pessoas que ele está estudando. Esse contraste também entre as diferenças dos grupos que são estudados daquele grupo do antropólogo, em vez de prejudicar a pesquisa, serve exatamente para construir um conhecimento que opera no antropólogo o que a gente chama de desnaturalização da sua própria cultura. Então, quer dizer, o antropólogo, quando ele se dirige a um ambiente estranho, esse ambiente estranho não precisa ser uma tribo indígena, pode ser uma... Eu estudei os pescadores de Itaipu, por exemplo, que não são tão estranhos assim. Esse eu estudei os sistemas jurídicos americanos e policial, que não é tão estranho assim. Mas, quer dizer, quando você se desloca para esse tipo de ambiente, você descobre que muitas das coisas que você encara como sendo coisas absolutamente normais, naturais, sobre as quais você nunca pensou, você, ao vê-las diferentes, praticadas pelos outros, você se dá conta de que essas coisas são coisas convencionais. Quer dizer, você faz aquilo porque você faz aquilo, não porque é da sua natureza fazer aquilo, não porque isso está inscrito no seu destino, na sua vida, etc. Você faz aquilo porque foi socializado para fazer aquilo, foi educado para fazer aquilo, e você naturaliza isso. Do ponto de vista do direito, isso é uma coisa muito complexa, porque a faculdade de direito, da qual eu faço parte, sou formado em direito, ela pratica um ensino pouco reflexivo. quer dizer, a faculdade de direito, a maneira como se ensina direito, que é uma maneira fundamentalmente magistral, quer dizer, uma maneira de exposição, de princípios, de leis, de significados, etc., que são apreendidos, não é isso? E, portanto, passam a ser operados pelos alunos, tendo em vista os exemplos que eles recebem dos professores e depois dos seus mentores na vida prática, seja qual for a vida prática que eles escolham no campo do direito, não provoca nesses estudantes um hábito, ou um hábitos, como diria o sociólogo Baudier, um hábitos reflexivo, quer dizer, não aprendem, não são socializados. Claro que há exceções, etc., não estou dizendo que isso aí é uma coisa genérica e tal, mas o fulcro disso é dessa maneira. Quer dizer, você não é socializado para se distanciar do objeto que você está conhecendo, pelo contrário, você é socializado para se confundir com ele. Então, meu filho, por exemplo, estudou direito, começou a estudar direito, não sei o quê, comprou um terno, isso foi estagiar no escritório, aí comprou um terno, negócio de sapato bonito, não sei o quê, começou a falar, que nem um advogado, está entendendo? Assim, no primeiro ano de direito, eu digo, mas, ô Rafael, entendeu, o que você entende de direito? Não, não, mas eu já sei, porque não sei o quê, quer dizer, esse mimetismo, não é isso? Quer dizer, que eu estou falando do meu filho, não estou dizendo que as outras pessoas são assim, no momento ele está estudando nos Estados Unidos direito, para poder exercer a profissão lá nos Estados Unidos, mas eu estou dizendo assim, esse mergulho, essa absorção no campo do direito, faz com que haja uma dificuldade de produzir um conhecimento reflexivo sobre aquilo que se está estudando. Então, quando você vai dar aula para os alunos de ciências sociais, e você diz, pega um texto aí e tal, e vamos discutir o texto, se o aluno pega o texto, começa a discutir o texto, que eles estão socializados para fazer aquilo. Do jeito que você está falando do direito lá, porque eu dou aula também, para a faculdade de direito, etc., e para muitos profissionais de direito, daí o camarada vai logo fazer a opinião dele sobre aquilo, o que ele acha, fazer um contraditório, não sei o quê e tal. Digo, não, meu amigo, quero saber o que o texto quer dizer, o que o texto quer dizer, o que o texto quer dizer, não quero saber qual é a sua opinião sobre o texto, quero saber o que você aprendeu do texto. Então, você já lê a coisa instrumentalizadamente, é isso que eu quero dizer. O conhecimento é visto como um instrumento para eu poder demonstrar ou operar no mundo, que é esse mundo profissional em que eu me encontro. Então, isso aí também difere da forma como os cientistas sociais, os antropólogos costumam fazer isso. Por isso mesmo, eu tive muita dificuldade, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já era formado em antropologia e formado em direito, já tinha feito mestrado em antropologia, e fui para lá e comecei a escrever a minha tese de doutorado. E a tese de doutorado era sobre o sistema de justiça criminal do Rio de Janeiro. E eu comecei, por exemplo, a usar uma série de categorias, traduzindo as categorias, por exemplo, inquérito policial, juiz, promotor, etc., eu traduzia pelas palavras inglesas. E tinha um dicionário que eu tinha comprado aqui que fazia essa tradução maravilhosa. Isso aqui é uma maravilha. Até que eu escrevi 50 páginas, estava tudo errado. Isso porque, evidentemente, que as categorias daqui não eram a mesma coisa que as categorias de lá. Eu tinha que explicar para os americanos o que é que eram essas categorias. Eu não podia usar uma palavra inglesa que causava muito mais confusão do que esclarecer o que eu estava dizendo. Eu estou dizendo que são as armadilhas, não é isso? Desse envolvimento com o objeto que nós temos. Bom, isso posto, eu vou fazer duas intervenções. A intervenção aqui hoje diz respeito a duas coisas. A primeira coisa é porque tanto os juristas, quanto um filósofo que deve ser muito conhecido de vocês, o Michel Foucault, quando eles vão identificar as formas de produção da verdade judiciária e que tem a ver, evidentemente, com as formas de controle social e com as formas de punição e de repressão existentes nas sociedades, tanto um quanto o outro dizem mais ou menos a mesma coisa. Isso quer dizer que nós temos fundamentalmente dois sistemas de produção da verdade judiciária no Ocidente, que a partir do momento em que, vamos dizer, o Estado moderno começa a se constituir do século IX ao século XI e que esse Estado moderno vai se constituir em cima de um instrumento de produção da verdade judiciária que é apropriado por ele, pelo Estado, pelo rei, depois, no começo não tinha nem rei, mas depois vira o rei, que é essa coisa chamada inquest. E esse inquest tem como definição maior ou como característica maior a produção da verdade através do testemunho. Quer dizer, o testemunho é que é capaz de produzir a verdade. E esse testemunho, ele é visto, quer dizer, como uma diferenciação, uma nova forma de produzir a verdade judiciária no mundo que estava acostumado a produzir a verdade judiciária através da revelação divina. Quer dizer, os ordalhos, as provas, aquilo se chama de prova legal, sistema de prova legal, eram desafios, parece naquele filme Troia, por exemplo, parece agora daquele Brad Pitt brigando com um sujeito enorme lá, ele vai lá, dá uma facada no cara, o cara cai, os dois exércitos vão para casa, quer dizer, tem um desafio, ele foi escolhido pelos deuses para ganhar aquilo. Esse sistema de prova legal não era um sistema baseado em testemunhos, nem em fatos, e não interessava o que tinha acontecido, não se tratava de reconstituir o que acontecia, mas se tratava de verificar quem é que tinha razão, quem é que os deuses achavam que tinha razão. O outro sistema, esse sistema de verificação pelos fatos, é um sistema de verificação através do que aconteceu. Eu quero reconstituir o que aconteceu e a forma fundamental de fazer essa reconstituição é através de testemunhas, que são daqueles que sabem o que aconteceu, que viram, que ouviram o que aconteceu. Então, vamos dizer, existe uma concordância desses pensadores sobre isso, e existe uma discordância, que é o fato de que os juristas, em geral, veem esses sistemas legais com sistemas que vão evoluindo de um sistema para o outro e vão progressivamente alcançando uma racionalidade maior, por um lado. Enquanto que o Foucault vai dizer que esses sistemas representam rupturas, representam descontinuidades no sistema político, econômico e social, que descontinuidades essas que se verificaram na Europa, na passagem do feudalismo para o governo centralizado, o absolutismo e tal, e o Estado moderno. Por outro lado, quer dizer, o Foucault vai identificar, posteriormente, na sociedade contemporânea, especialmente na sociedade que começa no século XIX, a se industrializar e tal, e que tem uma série de necessidades de controle social, num sistema extrajudiciário, que ele vai chamar de sistema de controle, de vigilância, um sistema disciplinário, etc. Bom, eu vou querer discutir aqui com vocês que o Foucault, embora ele tenha tido essa percepção, ao comparar o sistema judiciário inglês com o sistema judiciário francês, ele não conhecia os Estados Unidos. Inicialmente, quer dizer, cabe destacar que grande parte desses modelos brasileiros e anglo-saxão de produção da verdade, se constituem já há muito tempo através do que o Berman, por exemplo, e o Foucault, vamos chamar de inquest, ou o que o Berman vai chamar de trial by jury, e que era um sistema inglês, em que, ou inglês, não sei se é a palavra correta, naquele tempo era a Grã-Bretanha, etc., em que o rei oferecia uma alternativa às pessoas que se sentiam injustamente acusadas. Tratava-se de disputas de terra, então o camarada invadia, não invadia, e aí chamava o sujeito, em geral, o camarada que estava sendo acusado, de invadir e tal, de ser um invasor, ele teria que apelar para a justiça local, que era uma justiça dos barões, ou a justiça do abade, das abadias e dos baronatos. O rei oferecia a ele uma alternativa, que era uma alternativa de ter esse trial by jury. Trial, quer dizer, uma tentativa, quer dizer, uma tentativa de resolver o negócio através de 12 testemunhas. Então, ele podia chamar 12 testemunhas, que iriam dizer, tinham que saber do que aconteceu, e elas iam se reunir e pronunciar uma verdade, dizer uma verdade, dizer um veredito. Então, isso era uma iniciativa do acusado. Quer dizer, o direito ao processo, direito ao júri, é uma iniciativa do acusado. Quer dizer, o Estado vai fazer, ele foi acusado e ele vai ser condenado. Então, ele pede o processo. Então, o processo é uma solicitação do acusado. Isso é uma coisa absolutamente fundamental, porque é por isso que, na tradição da common law, esse processo chama de due process of law. Ele chama de due process of law porque ele é o processo que o Estado deve às pessoas que se sentem injustamente acusadas. Portanto, a finalidade fundamental desse processo é a inocência do acusado. porque, se ele não se sentisse inocente, ele não ia pedir um processo. Ele ia concordar com a acusação que ele tinha feito, porque é mais negócio para ele concordar com a acusação que está sendo feita, do que ele se arriscar a um processo onde ele é culpado, e isso pode haver consequências bastante piores para ele. Então, quando o sujeito pede um processo, isso é muito interessante, por exemplo, contemporaneamente, porque nos Estados Unidos, o camarada fala lá, não, eu quero que abra um processo. Eu quero que abra um processo porque eu sou inocente do que estão me dizendo. Aqui é exatamente o contrário. Esse cara está sendo processado, ele está envolvido num processo. Então, alguma coisa tem aí contra ele. Então, isso não é coisa pouca, estou dizendo assim, porque o significado de ser processado ou estar processando é inteiramente diferente das duas sociedades. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nasce dessa ideia, que o processo do trial by jury era uma alternativa dada por esse senhor real para aqueles que se sentiam injustamente acusados, e eles reuniam testemunhas. Quer dizer, os jurados são testemunhas. Os jurados são testemunhas até o século XIX. No século XIX é que os jurados deixam de ser testemunhas e passam a ser observadores, que é uma coisa que depois eu vou discutir. Mas até o século XIX, os jurados são testemunhas. Do outro lado da Europa, em Portugal, nós vemos nascer um outro tipo de produção da verdade, que está profundamente influenciado pelo direito canônico e que se chama de inquirição devassa. Essas inquirições devassas, quando eu estive lá na Universidade do Porto, a inquisição mais antiga que eles tinham lá, os autos, na Itália, de 1400 e pouco. E tratava também de um homicídio ocasionado por causa de invasão de terra. Então, essas inquirições... Como é que eram essas inquirições? Quer dizer, ao invés de serem o trial by jury, que é uma decisão de 12 testemunhas diante dos fatos que elas testemunharam, a inquirição devassa é um processo movido pelo Estado. Quer dizer, tem um juiz, um ouvidor, que é o dono do processo, e ele abre esse processo porque ele recebe uma queixa, porque ele recebe uma denúncia anônima, porque alguém vem se acusar a ele que fez alguma coisa, ou ele abre esse processo por iniciativa própria, ex ofício. Então, é a ideia de que o Estado absolutista português, que é o primeiro Estado absolutista lá, ele inventa um instrumento de produção da verdade que ele mesmo inicia para descobrir a verdade. Então, enquanto que num sistema eu penso que a verdade surge do consenso das pessoas, ou seja, eu associo a verdade a um consenso das testemunhas, no outro sistema eu associo a verdade a algo que vai ter que ser descoberto e por iniciativa do juiz. Quer dizer, pode ser, inclusive, por iniciativa do juiz, por iniciativa do Estado. E aí vem uma grande controvérsia, que a gente pode discutir depois, mas que é o seguinte, dizem os historiadores que as características dessa inquirição, que por isso se chama o sistema inquisitorial, porque ele concentra o saber na pessoa do juiz, é que ela é escrita e sigilosa. Ou seja, não há acusação pública e todos os procedimentos são por escrito. E, portanto, a ideia de dizer que os processos são característicos, as características dos processos inquisitoriais são de que a pessoa que acusa é a pessoa que julga, ou a pessoa que denuncia é a pessoa que julga, não é correta do ponto de vista dos historiadores, porque os processos da inquisição, da inquisição mesmo, do tribunal da inquisição, tinha advogado, tinha promotor, tinha a mesa, não é isso e tal, então não tinha advogado lá no processo da inquisição, e quem julgava não era o promotor, o promotor que acusava não era o mesmo juiz que julgava. Então, isso é uma confusão que tem entre, vamos dizer, o saber jurídico e o saber da história, que eu, inclusive, não tenho nada com isso, porque eu não sou historiador, mas estou dizendo assim, é o que o registro dos historiadores diz isso. Então, a característica da inquisição é ser escrita e sigilosa, e não haver uma acusação, porque ninguém sabe que a acusação está acontecendo e o juiz está procedendo, está ouvindo todo mundo e tal. Então, ele ouvia todo mundo, aí, depois que ele chegava à conclusão, ele chamava a pessoa que ele estava suspeitando e interrogava essa pessoa para que ela confirmasse as suposições que ele tinha. Então, essa é o jogo. E é o seguinte, também aí vem uma outra questão que é muito pouco explorada, o negócio de dizer que a confissão é a rainha das provas. Quer dizer, então, o camarada tinha que confessar para poder trazer tranquilidade ao conhecimento do juiz e tal, não sei o quê, que não era nada disso. A confissão só vale se for de acordo com o que o juiz acha. Porque, se a confissão não for de acordo com o que o juiz acha, ele não acredita na confissão. Ele diz que o camarada está enrolando ele. Então, tem um caso que a professora Ana Laje descreve, num artigo que ela escreveu, de um padre lá de Goa, que foi acusado de pedofilia, aliás, um assunto bastante comum, mas isso foi lá pelos 1600, vocês imaginem que isso já é uma coisa que não é novidade nenhuma e tal. Então, esse padre foi acusado de pedofilia e tinha... naturalmente não disseram para ele quais eram os casos, só disseram isso. Olha, você diz aí, no ano tal, 40 anos atrás, no ano tal, não sei o quê, você abordou uma pessoa e tal, e aí o padre tinha que lembrar isso, quem é que ele tinha abordado no ano tal, e coisa... coitado do padre. E aí eles torturavam ele para ver se ele lembrava, e ele voltava lá, era interrogado de novo, isso levou bastante tempo, até que ele confessou 51 casos de pedofilia para acertar os cinco, está entendendo? Porque ele tinha que acertar os cinco, porque enquanto ele não acertou os cinco, o negro não liberou ele para ser queimado lá, mas com a alma salva, porque ele confessou, mas enquanto ele não fazia isso, eles iam torturando o padre, coitado, teve que... e aí acabou confessando 51, mas eles estavam mesmo interessados naqueles cinco que eles sabiam e que o padre tinha que acertar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a confissão não é uma confissão, quer dizer, a confissão é uma coisa que coincide com o saber prévio que eu adquiri secretamente, sigilosamente, e escrevendo tudo, que eu tenho tudo por escrito, e isso aí que é o sistema inquisitorial clássico. Nessa visão, portanto, nós temos duas ideias de verdade, uma ideia de verdade que é descoberta de uma verdade, ontológica, e a outra que a verdade é uma coisa consensualizada. Isso aparece, inclusive, na famosa categoria, ou na palavra, fato, os fatos. Em inglês, quando você diz que uma coisa é um fato, você está dizendo que ela é uma coisa que nós concordamos que ela é um fato. Então, não existe, em inglês, a expressão apurar a verdade dos fatos, porque se eu disse que uma coisa é fato, é porque nós concordamos que é fato. E daí, aquela ideia dos tribunais que vocês veem, as pessoas chegaram com evidence, fact e proof, quer dizer, camarada leva as evidências, discute e tal, aquilo vira um fato, quer dizer, ele concordou que aquilo é um fato. Então, está bom, a arma do crime é essa. Fulano teve em tal lugar, assim, assim, assim. Você vai determinando fatos que são verdades consensualizadas. Do outro lado, você tem a ideia de que a verdade não é consensualizada. A verdade é descoberta e depois ela é confirmada. Então, são duas ideias de verdade bastante diferentes. Mas eu tenho dito que essas duas formas de produzir a verdade produzem também, ou estão inseridas em modelos jurídicos diferentes para a sociedade, quer dizer, a sociedade imagina modelos jurídicos diferentes de acordo com essa primeira institucionalização do direito e do poder e da centralização do poder e do Estado e tal, que depois vai gerar a justiça, etc. E eu chamo isso de paralelepípeto e pirâmide. Isso eu digo que o paralelepípeto é a imagem de uma sociedade, vamos dizer que a sociedade, a base da sociedade e o topo da sociedade são iguais, e, portanto, todo mundo que está embaixo pode chegar em cima, quer dizer, tem lugar para todo mundo. E essa sociedade paralelepípeta, ela é compreendida como composta de átomos, de indivíduos. Esses indivíduos são todos diferentes e todos eles estão dispostos também diferentemente nesse paralelepípeto, de acordo com as escolhas que eles fizeram. Escolhas essas que eles fizeram, tendo em consideração que todos têm que ter o mesmo acesso ao conhecimento para poder fazer as suas escolhas. Então, os indivíduos são todos diferentes entre si e têm o mesmo direito de conhecer as suas opções, quais são o leque das opções, para ele fazer as suas opções e, com isso, vão se situar mais acima ou menos acima do mercado. Nesse sentido, a justiça ou o direito é um elemento de administração dessas diferenças da sociedade e desses conflitos inevitáveis na sociedade. Quer dizer, a sociedade é uma sociedade de conflito, porque as pessoas são diferentes, têm interesse diferente, estão sempre se opondo umas às outras, porque elas são iguais. E aí, vamos dizer, o consenso da sociedade se dá através dessa produção de uma ideia de que todo mundo pode ter o mesmo conhecimento e esse conhecimento tem que estar disponível para todos da mesma maneira. É esse tipo de coisa que se chama de normalização da sociedade. Quer dizer, a ideia de que eu procuro o saber que é comum para eu poder me situar nas minhas opções. Quer dizer, o saber particularizado, o saber que só eu que sei, ele é impossível de ser usado nessa concorrência. Eu tenho sempre que estar usando o saber que está disponível para todo mundo. Então, essa forma jurídica de pensar a sociedade, pensa também em uma sociedade cujas regras, isso são, vamos dizer, pertence àquele paralelepípto, são regras daquele paralelepípto, então são regras locais, são regras literais, porque elas são consensuais, então todo mundo sabe o que elas querem dizer, e elas são regras aplicadas a todas da mesma maneira, por causa disso que eu já falei, porque todo mundo... Com isso, eu remeto a ideia de regra, a ideia de, não só de lei, mas a ideia de norma, a ideia de lei, se associa à ideia de norma, e se associa à ideia de proteção. Quer dizer, a regra é uma proteção que eu tenho contra o abuso que as outras pessoas podem fazer no espaço público, da minha liberdade ou da liberdade alheia. Então, de um déspota, de um ditador, etc., ele pode se apropriar do poder e querer... Então, a regra serve para... E por isso a ideia de que o processo serve para reparar injustiças. Então, eu escolho o processo para poder reparar essas injustiças. E o conhecimento da regra, nesse sentido, é um normalizador social. E as consequências disso, desse sistema, são bastante interessantes. O sistema que começa, que eles se chamam em inglês, de rule of law, quer dizer, a regra é que rege, a regra rege, rege todo mundo, rege a sociedade, rege o governo, rege tudo, porque a regra é o que mantém o paralepípedo funcionando. A obediência tem um sinal positivo, a desobediência tem um sinal de ilegalidade e imoralidade, é completamente diferente da obediência, quer dizer, a obediência é o que protege a todos. Então, você tem efeitos no controle social bastante interessantes, porque, por exemplo, no espaço público, você é advertido frequentemente pelas outras pessoas que estão no espaço público quando você se comporta desavisadamente, quer dizer, sem obedecer as regras locais. Ninguém chama a polícia para te reprimir, a própria pessoa vai lá e te reprime, chama a sua atenção, etc., porque, no fundo, está dizendo o seguinte, olha aqui, se eu estou me privando de fazer isso, você tem que se privar também, quer dizer, no espaço público, todo mundo perde um pouco da sua liberdade em função da igualdade que todos têm. Então, a igualdade nesse sistema é maior que a liberdade. A igualdade é a limite da liberdade. E a igualdade quer dizer a diferença, quer dizer, eu imagino que todas as pessoas que são diferentes de mim têm os mesmos direitos que eu tenho. Então, a igualdade significa uma igualdade de direitos que os diferentes têm. São iguais direitos que os diferentes têm. Esse sistema, isso quer dizer, é o sistema, vamos dizer assim, que encontra na definição do individualismo igualitário, especialmente do seu modelo americano, uma expressão empírica. Eu não estou falando de um modelo, mas se alguém quiser procurar uma expressão empírica, pode ser o sistema dos Estados Unidos em algumas das suas manifestações. E isso se pode depois discutir. É nesse sistema de normalização que os jurados viram um sistema judiciário normalizador. Porque, como eles viram espectadores, isso do que ocorre no julgamento, e eles depois se reúnem e formam um consenso entre eles, quer dizer, eles se normalizam eles mesmos, e vêm com uma verdade, dizem o veredito, quer dizer, dizem a verdade, então esse sistema inclui no sistema jurídico o sistema de normalização, que é extra-jurídico, segundo o Foucault, nos sistemas repressivos de inquérito. Quer dizer, então, o trial by jury americano, ele incorpora, ou ele muda o significado do inquérito para tornar os julgadores membros de uma comunidade que assistiu aos depoimentos que foram trazidos naquele momento. O outro modelo que eu costumo dizer é o modelo da pirâmide. Esse modelo da pirâmide tem várias expressões, porque essa pirâmide pode ser feita de elementos desiguais ou pode ser feita de elementos homogêneos. De qualquer maneira, essa pirâmide não é feita de átomos individuais dotados de sinais diacríticos. Por exemplo, na França, vocês veem esse debate aí sobre o espaço público, o negócio da burca, se pode usar burca, se não pode usar burca, etc. Quer dizer, não se pode usar sinais diacríticos publicamente, quer dizer, como é o contrário dos Estados Unidos, onde a diferença para adquirir o direito é fundamental. Quer dizer, eu tenho que mostrar que eu sou diferente para poder ter o mesmo direito dos outros. Lá, não. É um outro sistema de expressão da igualdade, que a igualdade é a homogeneidade do espaço público. Mas nós temos também outros sistemas, como o nosso, por exemplo, em que a pirâmide é feita de segmentos desiguais. E esses segmentos todos são complementares, não se opõem. Eles são harmoniosos e eles são, obedecem esse princípio da complementaridade, quer dizer, que embora sendo desiguais, um precisa do outro para existir. É isso? Nessa pirâmide, está na cara que a base é maior do que o topo, então eu não consigo, todo mundo não vai chegar lá em cima. E eu preciso ter um critério para determinar quem é que está em cima e quem é que está embaixo. É isso? É claro também que, como o paralelepípeto naturaliza a igualdade, porque ele diz que todo mundo é igual, todo mundo pode chegar lá em cima, de acordo com as opções, a pirâmide naturaliza a desigualdade. Diz, olha, a desigualdade é parte do sistema político-jurídico da sociedade. A sociedade é piramidal. A universidade adora fazer isso, o CNPq também adora fazer isso. Contudo, vai dizer assim, só pode ter 10% de pesquisadores 1A. Por que não pode ter 5? Por que não é 12, 13, 17? Não, é uma pirâmide. Aí o cara responde para você, não, a pirâmide. Diz que pirâmide, não tem pirâmide nenhuma. A pirâmide, fala assim mesmo, quer dizer, esse sistema de pensar que nem todo mundo pode, que a excelência é para poucos, a excelência não é para todo mundo, porque o outro está dizendo, a excelência está ao alcance de todo mundo, todo mundo pode chegar ao topo, não chega porque tem problema, não sei o quê, e tal, inclusive vários, o racismo, aparece o racismo, aparece várias coisas para dizer por que as pessoas não chegam. Mas, teoricamente, ele está dizendo que todo mundo pode chegar. Esse aqui, não. Ele já diz de cara que, olha aqui, tem um pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui. Quer dizer, ele vai determinando uma hierarquização dos componentes da pirâmide, por definição do jurídico-político. Não tem jeito de isso ser assim. As regras dessa pirâmide, portanto, elas são regras gerais para a pirâmide toda, mas, como você tem segmentos iguais na pirâmide, você tem que aplicar essas regras gerais particularizadamente. Então, você tem que ter uma autoridade interpretativa, tem que ter alguém que interprete a mesma regra para aplicar ela desigualmente para as pessoas que são desiguais. Olha, se eu tenho que ter uma autoridade interpretativa, eu tenho que ter um saber especializado que vai ser capaz de dizer você vai, você não vai, você entra, você não entra, com você vale a regra, com você não vale a regra, que é um saber, então, que está acima do saber comum, que não é o saber disponível na pirâmide, porque os segmentos da pirâmide não sabem isso. Eu, por exemplo, hoje em dia, estou dando o CNPq como exemplo porque é um exemplo interessante, porque a excelência da pesquisa, não sei o que, hoje em dia que o CNPq, uns 10, 5 anos atrás, talvez, talvez 5 não, 3, 6 anos, ele começou a publicar quais são as coisas que você tem que fazer para ser pesquisador 2, pesquisador 1, porque eles tinham lá as regras, mas não diziam para ninguém, entendeu? Aí, quer dizer, eu descobri, porque eu, eu, teve um tempo que o CNPq ficou sem dinheiro, eu juro que isso é verdade, e aí eles mandavam as cartas, assim, mas não tinha dinheiro para botar no envelope, então, eu botava os envelopes de plástico e botava os papéis endereçando a carta, mas o verso do endereçamento era essas regras. Aí eles mandavam aqueles negócios para mim, eu comecei a ver, aí juntei aquilo, fiz um quebra-cabeça e descobri o que precisava fazer para, e tive uma ascensão brilhante no CNPq, todo mundo achava que era uma coisa maravilhosa, mas não era, porque eu sabia, o pesquisador 1 tem que fazer isso, o pesquisador 1 tem que orientar, o outro tem que coordenar eventos, o outro tem que, entendeu? Mas eles não dizem isso para ninguém, quer dizer, então você não pode concorrer. Estão entendendo com a diferença? No paralelopípedo, esse esquema não vale se ele não estiver disponível para todo mundo, as pessoas não podem concorrer, então ele está fora. Na pirâmide, isso é uma coisa valorizada, quer dizer, o cara que sabe isso, ele tem a chave do, vamos dizer, da ascensão, da mobilidade social, e isso é válido, é válido porque ela está dizendo que isso aqui é um esquema de saber-poder. Então, se no primeiro caso do paralelopípedo, de acordo com a interpretação clássica do Foucault, você tem uma ideia de um inquérito que é uma oposição do saber ao poder, no caso da pirâmide, você tem uma junção do saber com o poder, quer dizer, quanto mais sabe, mais pode, e quanto mais pode, mais sabe. Então, é uma coisa bastante inversa a essa ideia do inquérito, como essa coisa que se opõe ao saber, às testemunhas, quer dizer, as testemunhas é que vão dizer a verdade, e, portanto, elas não estão influenciadas pelo rei, nem pelo barão, nem pela igreja, nem nada e tal. Então, isso aí, essa ideia dele, na pirâmide vai para Cacuia. Ora, nessa pirâmide, quer dizer, o que se chama isso, é que a regra, essa pirâmide é regulada pela lei. Então, se diz rule by law. O outro é rule of law, quer dizer, a lei regula a sociedade. Sociedade, governo, tudo. Essa aqui, não. A sociedade é regulada pela lei. Então, o direito é que vai regular a sociedade. É uma outra visão, porque o direito é esse saber especializado, que você tem e que poucos têm. E quanto mais tem, mais pode, mais conhece. Por outro lado, quer dizer, você também desloca do conhecimento da regra a normalização dos indivíduos, porque, no outro caso, é fundamental saber a regra para eu poder me comportar de acordo com o mercado das opções. Não é isso? Eu tenho que saber a regra para eu poder me posicionar. E a regra está explícita, e é consensual, e eu sei, porque eu acredito que participei da construção dela, etc. Nesse aí, não. A regra é algo que tem que ser interpretado. Então, eu não tenho que conhecer a regra, eu tenho que conhecer o intérprete. Não é isso? Porque eu tenho que saber quem que vai interpretar a regra. Como é que é o chefe? O chefe, onde é que está? Isso e tal. Tem aquelas regras todas ali na repartição, olha, tem que fazer isso tudo aqui. Sim, mas o chefe, tem que dar um chefe para dizer isso mesmo, porque aí você vai falar lá, o chefe diz, não, mas isso aqui não é isso, isso aqui é outra coisa. Esse e tal, isso é muito comum a gente encontrar no serviço público. Quer dizer, você lê uma determinada coisa, e aquela coisa não é aquilo que você interpretou, porque tem uma interpretação daquilo, própria, particularizada, que vai ser aquilo que você vai ter que aprender. Então, você internaliza a hierarquia, você internaliza que a regra em si não significa, porque ela vai ser interpretada por alguém que é a pessoa que vai dar sentido à regra, ela que vai dizer o que a regra quer dizer. E aí você tem uma hierarquia de interpretações, que no caso do direito criminal, por exemplo, vai da polícia, do PM, depois vai para o delegado, depois vai para o promotor, depois vai para o juiz, depois vai para o tribunal, depois vai até chegar no Supremo, para ele dizer o que aquela regra quer dizer mesmo, naquele caso ou não. Então, você tem uma hierarquia, e a regra é a mesma, o interessante de tudo isso, que a regra é a mesma, você não está aplicando regras diferentes, você está tratando a mesma regra. Então, o importante também, e aí a segunda coisa que eu queria dizer, quer dizer, a primeira coisa é essa, é que esse sistema do trial by jury, como ele é vivenciado na sociedade americana, ele normalizou as decisões jurídicas, quer dizer, ele traz o critério da disciplina, da normalização e do exame para dentro do direito, diferentemente do inquérito repressivo, que vai lá e descobre a testemunha, obriga a testemunhar, não sei o quê, e decide, tem uma decisão, eu vou também dizer que a forma de argumentar nos dois sistemas é inteiramente diferente. Quer dizer, no sistema do paralelepípedo, eu tenho que argumentar no modo que se chama de modo adversário, não é isso? Quer dizer, o modo de eu argumentar é o modo de convencer as pessoas dos meus argumentos e das questões que eu estou colocando. E o meu adversário tem que caminhar comigo nessa argumentação. Por quê? Porque nós, no modo adversário, tendemos necessariamente a um consenso. Um consenso que nós vamos chegar ao consenso, seja ele qual for, e só não chegarmos, o júri vai ter que chegar. Quer dizer, alguém vai ter que chegar no consenso. Quer dizer, o final do processo, ou a verdade jurídica, está associada a um processo em que tende para o consenso. Se não for obtido pelas partes, durante as fases pré-processuais, ela vai ser atingida durante o julgamento. Também pode, a qualquer momento, se interromper o julgamento, se as pessoas chegarem ao acordo, seja ele o julgamento criminal ou julgamento cível. E, se ninguém chegar, os jurados vão ter que chegar a um consenso. E há coisas, por exemplo, que só se resolvem por unanimidade. Por exemplo, se for aplicar a pena de morte, tem que ser por unanimidade. Então, não tem maioria. Não é um consenso por maioria, é um consenso por unanimidade. E a unanimidade, você só consegue discutindo. Aliás, tem vários filmes, Doze Homens, Uma Sentença, A Jurada, que é a história dessa pessoa que vai argumentando, 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 convencendo as pessoas, e as pessoas acabam chegando a um consenso, que é o consenso que ela deseja. O outro sistema, que depende de uma autoridade interpretativa, é um sistema que opera com a lógica do contraditório. Não vamos confundir lógica do contraditório com o princípio do contraditório. O princípio do contraditório é o direito que todo mundo tem, a garantia que as pessoas têm de quando elas são provocadas por alguma razão, que elas podem responder. Esse é o princípio do contraditório. A lógica do contraditório é outra coisa. A lógica do contraditório é que eu tenho que criar o dissenso. Eu crio o dissenso o tempo todo porque tem uma autoridade, um terceiro, que vai decidir, vai escolher uma das partes e vai escolher a parte que vai ganhar. Essa aqui ganhou, essa aqui perdeu. Não é isso? Então, eu não posso concordar nunca, porque na hora que eu concordei, eu perco. O cara que concorda, é essa aí a minha tese aí, perdeu, não sei o quê, você perdeu e eu ganhei. Então, enquanto um sistema caminha obrigatoriamente para um consenso, que será uma decisão normalizadora, porque é advinda desse processo de discussão e de aceitação de uma determinada decisão, o outro caminha para um processo de dissenso e que submete a uma terceira parte, quer dizer, tira das partes essa decisão sobre a verdade jurídica. O que aconteceu naquele caso, o que vai fazer, o que não vai fazer. Então, nesse sentido, o contraditório opera, não é isso? Com a ideia da autoridade e do saber particularizado, que é quem vai, que é melhor do que o saber das partes, não é isso? Esse saber do tercios lá é melhor do que o das partes, se as partes tiveram saber dele, tinham ganho. Então, eles estão se submetendo a ele. Enquanto que o outro opera com essa ideia de que o conhecimento jurídico, o conhecimento judiciário é algo que tem que ser produzido por essa ideia. Essas duas formas de produzir o direito e de produzir a verdade judiciária, que estão nesses modelos, certamente podem ser empiricamente observadas em várias sociedades, etc. Mas, o importante, talvez seja, para terminar, porque eu já estou aqui na minha hora, seja dizer o seguinte, que é o, vou dizer, a conclusão, vamos dizer assim, as minhas considerações finais, quer dizer, quando você importa instituições e formas de um sistema para o outro, não é isso? Você está colocando em questão, ou em contraste, não é isso? Maneiras diferentes de administrar o conflito e princípios diferentes de administrar o conflito. Então, toda a ideia, por exemplo, de você introduzir conciliação, mediação, restauração, num sistema judiciário que está baseado no contraditório, é complicada, porque as pessoas estão socializadas para fazer o contraditório. Não é isso? Então, elas vão fazer o contraditório no GCRIM, vão fazer o contraditório no Jusado Cível, porque o contraditório é a forma que ela tem de produzir um conhecimento adequado àquela função que ela tem de defender o cliente dela ou de, ou ele mesmo, se é um caso, o sujeito mesmo para se defender. Quando você propõe sistemas de mediação de conflitos, sistemas de consensualização, esse sistema do contraditório vê esses sistemas como sistemas menores. Isso porque esses sistemas, afinal, não estão descobrindo a verdade, não estão indo às últimas consequências para descobrir a verdade, eles estão consensualizando, eles estão acordando, eles estão se contentando, de acordo com a leitura desse sistema, estão se contentando com a verdade menor. Enquanto que, do outro lado, o outro sistema pensa assim, esse pessoal é meio doido, porque eles querem fazer contraditório com tudo, isso é uma coisa impossível, quer dizer, o número de contraditórios, de processos, de juízes e tal, é uma coisa imensa, que não vai terminar nunca, porque as pessoas não resolvem as suas questões através de medidas consensuais, deixando talvez isso como uma coisa excepcional, muito grave, etc., como é na França, que você, essa tese da Vivian, Vivian Paz, acabou de fazer uma tese lá sobre o sistema judiciário e policial francês, muito interessante, defendeu esse mês ainda com o Michel Misse, e ela, o que tem lá são 3, 4% dos processos que vão para a cura da SIS, porque o resto é tudo resolvido consensualmente, com os procuradores, não sei o que e tal, tudo dentro da forma legal, mas ninguém vai fazer julgamento dessas coisas, e são muito poucos os processos que chegam lá, e muito especializados, processos de lavagem de dinheiro, processos de tal, o que você aí quer, ou então homicídios, vamos dizer, de repercussão, etc., quer dizer, coisas excepcionais, as coisas normais não vão até lá. Então, quando você quer comparar um sistema com o outro, você junta um sistema com o outro de acordo com uma perspectiva de encontrar as semelhanças, você esconde essas diferenças que são diferenças estruturais desses sistemas de produção da verdade. E aí você, muitas vezes, torna ineficaz uma política pública, que quer introduzir mediações e restaurações e conciliações num sistema do contraditório, é porque você é, vamos dizer, considera que isso não é uma forma adequada, uma forma nobre do judiciário produzir a sua verdade. E, por outro lado, se você for lá para dizer que você, em vez de argumentar adversariamente, do ponto de vista dos argumentos jurídicos que são colocados, você for fazer contraditório, quer dizer, as pessoas acham que você é completamente alucinado, porque você não tem compromisso com os fatos, quer dizer, você tem que estabelecer fatos. Eu imagino que isso deve dar uma complicação muito grande também para as pessoas que vão, por exemplo, advogar no exterior, quer dizer, o camarada sai daqui do sistema desse e vai advogar em Nova York, Paris, Londres, quer dizer, a globalização hoje colocou, né, os advogados todos, conheço vários colegas, não é isso, que vivem viajando para Nova York, não sei o que, da data, e se defrontando com essas formas, né, bastante diferentes e bastante internalizadas, né, no caso, bastante, como eu disse no início, né, bastante inconscientes de produzir a verdade e devem estranhar isso muito e devem também ficar, muitas vezes, confusos, ou confusos, que eu quero dizer assim, sem entender, né, quer dizer, os procedimentos que levaram a determinados resultados e que resultados foram esses, porque não compreendem o que que os diferentes sistemas estão perseguindo, o que que é, quais são os princípios que estão organizando a produção da verdade nos diferentes sistemas, né, então, eu acho que essa reflexão, é, embora, é, assim, um pouco, vamos dizer, é, talvez, eu não sei se ela ficou muito abstrata e tal, né, mas, estou dizendo assim, ela tem, eu acho que ela tem efeitos e tem, tem, tem consequências, né, quer dizer, pensar sobre isso é uma coisa importante, porque nós vivemos num mundo globalizado, tem isso, e hoje a advocacia não é mais aquela do meu tempo, porque no meu tempo, quando eu estava na faculdade de Direito, os professores diziam, olha, que você não precisa saber nada desse negócio de common law, porque aqui isso não funciona, não existe, e nós não precisamos fazer nada com isso, talvez isso não interesse, isso é um assunto absurdo, também desinteressante, né, e aí, depois disso, hoje em dia, ninguém vai mais dizer uma coisa dessa, porque, é, a globalização não permitiria que isso fosse dito impunemente, né. Bom, com isso, eu encerro as minhas, as minhas falas, né, esperando que não tenha, se não conseguir, vamos dizer, ser suficientemente claro, estou à disposição para perguntas e para esclarecimentos que forem necessários. Obrigado. Eu queria parabenizar o professor Roberto Cândilima, mas parabenizarmos a nós todos que fomos brindados com tamanhas e tão profundas reflexões. Queria perguntar ao professor Roberto o que significa em termos culturais, ou melhor, o que significam em termos culturais algumas diferenças que, a meu ver, são bem marcantes, né, entre o sistema judiciário penal brasileiro e o sistema judiciário penal americano, embora lá, enfim, cada estado tenha o seu próprio processo, o próprio processo penal. O fato de que, no Brasil, o réu, ele pode mentir, o réu pode mentir, o réu pode fugir à verdade. Uma grande professora que eu tenho na conta de grande amiga, a professora Marilena Chaui, diz que a verdade é a maior aproximação possível da realidade. Agora, qual é essa realidade? A realidade subjacente ou a realidade aparente? Qual é, de fato, a realidade mais operante ou mais operativa? A subjacente ou a realidade aparente? Enfim, mas aqui o réu pode mentir e ele não será punido por causa disso. e nos Estados Unidos a mentira, se o acusado mente, ele será acusado de um crime, um crime de perjúrio. E aqui, a mentira é um meio de defesa. Ainda que o advogado não creia no seu cliente, por um princípio fundamental, que é o princípio de que ninguém pode ficar sem defesa, o advogado há de defender o seu cliente mesmo sem acreditar naquilo que ele está dizendo. Então, do ponto de vista cultural, o que representa isso? Representa que, enfim, nos países anglo-saxões se cultivaria mais a verdade do que aqui, ou que a verdade aqui é mais relativizada a ponto de poder, enfim, poder ser esgrimida como um meio de defesa? O que significa isso em termos culturais? Em termos culturais, o que significa também, o sistema chamado do plea bargaining, que alguém que se sabe inocente pode chegar a um acordo com a acusação, enfim, quer dizer, dirá o acusador, olha você, se você continuar insistindo em que é inocente, você vai pegar uma pena muito grande. Agora, se você admitir que você é culpado, aí você receberá uma pena menor. qual é o direito que tem o acusado? O acusado tem o direito de ver se julgado inocente. E se ele crer que realmente ele é inocente, ele há, a meu ver, de porfiar até o final por sua inocência contra tudo e contra todos. A mim, enfim, quer dizer, ainda me choca um pouco, ou muito, essa ideia de que pode haver um acordo entre a acusação e a defesa. Eu sou inocente, mas como tudo está a fazer crer que eu vou receber uma pena maior, então eu entro em acordo com a acusação, confesso o crime que sei que não cometi para receber uma pena menor. Quer dizer, nós temos aqui no Brasil, nos juizados especiais criminais, a possibilidade da transação, mas a transação não significa acusação ao alto, não significa a autoacusação, não significa confissão, somente que naqueles casos dos crimes de menor potencial ofensivo, que fazem parte da grande maioria dos delitos, o Estado conveio em que, enfim, era preferível o cumprimento de uma pena menos expressiva ou mais inexpressiva, com uma pena de multa para pôr-se fim a uma relação processual que, no caso, nem teria chegado ainda a existir. E a outra situação, essa, enfim, julgo que, pelo menos nesse ponto, os norte-americanos e o resto do mundo estão certos. É o caso da incomunicabilidade dos jurados. o Brasil talvez seja o único país do mundo, como disse hoje o professor Paulo Rangel, em que os jurados, eles não se comunicam quando se encontram na sala secreta. Pois, nos Estados Unidos e em todos os países do mundo, os jurados, sim, eles se reúnem, eles conversam, debatem, fundamentam as suas posições até que se chegue a um consenso. Então, o que justificaria, em termos culturais, esse fato de colocar, colocar esse sete, oito, nove, dez, contando aí o juiz, o defensor e o promotor, mais oficial de justiça, numa sala secreta, em que os jurados não vão, não vão ter oportunidade de tecer quaisquer comentários em relação àquilo que estão julgando. E, finalmente, o que significa, em termos culturais, que nos Estados Unidos, por exemplo, o tribunal, o tribunal do júri, funcione para uma série muito grande de delitos. No Brasil, só temos o tribunal do júri para os casos de crimes consumados e tentados, crimes dolosos contra a vida, mas, mas, a atuação do tribunal do júri está cingida a esse tipo de crimes, crimes dolosos contra a vida, ao passo que, nos Estados Unidos, é ampla, é farta mesmo, a utilização do tribunal do júri. E, finalmente, uma outra questão, o que representa, também, em termos culturais, o fato de que, nos Estados Unidos, os juízes, eles são eleitos. Será que isso caberia no Brasil? Quando nós ficamos pensando, em todas as, em todo tipo de corrupção que se coloca ou de que se utilizam os políticos nas eleições, fico imaginando como seria uma eleição ou como seriam eleições para o judiciário, enfim, tem uma aí seriíssimas dúvidas acerca disso. Mas, enfim, todas essas questões tendo como fundo ou tendo como base a questão cultural. O que representa isso em termos de, como diria, Darcy Ribeiro, em relação à cultura, como um modo de ser e um modo específico de viver? Passo a palavra, então, para o meu amigo Roberto Candelino. Pode perguntar. Professor, minha questão, Diego, Diego, minha questão, ela relaciona muito mais a um dos pontos da sua exposição com relação à comunicabilidade da norma em relação ao sujeito homem comum e à interação que esse homem tem com relação à norma. A gente sabe que a nossa legislação, ela não permite que ninguém se exclua de um dever pelo não conhecimento da lei. Mas a gente sabe também que o paradigma social não pode ser tomado pelo eixo Rio-São Paulo, pelas grandes metrópoles. A gente sabe que o nosso tecido social se estende por muito mais do que isso. E a realidade do homem comum não é do conhecimento, não é do conhecimento técnico, do conhecimento jurídico. Então, eu queria saber até que ponto essa situação, esse status quo na sociedade brasileira não é prejudicial à própria ordem jurídica, à própria noção de injustiça. Boa noite. Eu queria perguntar para o professor Roberto Kant sobre a questão da produção da verdade sobre tortura e o caso das bombas-relógios nos Estados Unidos. A questão da produção da verdade sobre tortura do caso das bombas-relógios nos Estados Unidos. Boa noite. Meu nome é Fátima. A minha pergunta, na verdade, do professor Kant, ela não é, digamos assim, diretamente relacionada ao tema que o professor Kant abordou. Mas, eu percebi, o professor Kant fez um convite à reflexão sobre os temas que o professor colocou e no preâmbulo da sua exposição você fez uma afirmação que eu perfilo e entendo absolutamente pertinente, é que os alunos dos cursos de direito eles não são estimulados a refletirem acerca daquilo que é abordado. Mas, aí me veio uma questão até não só relembrando as minhas próprias experiências como aluna não só do curso de direito, eu fui aluna do curso de direito aqui da UF, mas, observando até o antigo, primeiro grau e segundo grau, atual ensino fundamental e ensino médio, eu tenho filhos adolescentes, filha que acabou de fazer o vestibular e eu percebo que, na verdade, esse, essa não reflexão, esse não estímulo à reflexão, ele vem. É assim que o nosso sistema educacional ele trabalha. Eu observo como meus filhos respondem até as próprias, o próprio vestibular que submeteu a minha filha, então você tem que reproduzir o certo, o que é considerado certo é você reproduzir aquilo que você, exatamente o que você leu, sem que você imprima aí qualquer análise reflexiva. Então, o que me parece que, na verdade, os alunos de ciências sociais são estimulados a desconstruir esse processo educativo de não fazer essa reflexão. e, por conta disso, me parece que o convite que o professor faz a refletirmos acerca dessas questões, ele importa numa reflexão anterior que é como nós realmente estudamos o direito sem essa capacidade reflexiva, como nós, então, iremos abordar essas questões que nós já recebemos e são realmente mimetizadas. Esse processo de mimetização ele vem desde antes. então, eu não consigo vislumbrar uma capacidade de desconstrução desse sistema de ensino do direito sem que desde mais cedo os alunos aprendam a desconstruir. Eu acho que isso é um avanço que eu conheço, até tive proximidade com os cursos de ciências sociais e é um avanço que eu acho que o curso de ciências sociais consegue implementar. Essa capacidade de desconstrução e assistindo a que o aluno seja reflexivo porque esse perfil de um aluno que a gente mimetiza ele realmente é mas ele vem desde cedo. Então, o que me parece que torna mais difícil termos realmente cursos como o modelo curso de direito com essa capacidade. Aí eu queria como é o que o professor vislumbra essa capacidade de transformação particularmente dos cursos de direito nesse contexto do sistema educacional que vige aqui em nosso país. Bom, eu vou como o Alfredo fez seis perguntas não é isso? Quer dizer, eu vou começar pelo fim porque aí se alguém me interromper ele fica na pior. Eu vou começar com a Fátima. Fátima, é o seguinte, eu acho que você fez uma reflexão muito importante e eu não quero porque esse negócio pode virar um negócio de uma panaceia, uma receita para todas as coisas. Na verdade, eu não acho que ela não seja, eu acho que as minhas reflexões, como eu já disse no início, quando eu olho para o direito, quer dizer, eu estou olhando uma parte da sociedade que construiu o direito. Esse direito não saiu do céu, não foi colocado aqui por coisa nenhuma, faz parte da nossa história, das nossas tradições. Então, para pensar em educação no Brasil, eu acho muito difícil você pensar em educação no Brasil sem pensar em Portugal, em pensar na história do Brasil com a educação. Aqui, quando os liberais da França, da Inglaterra, etc., diziam que educação fundamental era a única coisa que o Estado tinha que fazer para jogar as pessoas no mercado, aqui o pessoal, em vez de fazer educação fundamental, resolveu fazer as faculdades de direito para formar os quadros da administração imperial. O Joaquim Falcão tem um livro sobre isso, muito interessante, que ele vai fazer essa pesquisa. Teve uma discussão, ou educação fundamental, ou faz, enfatiza, educação superior para, quer dizer, o direito, as faculdades de direito não nasceu para os direitos da sociedade, nasceu para a administração do Estado. E aí, uma coisa importante da relação cultural que se tem com o saber, quer dizer, se o saber, uma vez eu fui naquela biblioteca lá de Coimbra, e a biblioteca de Coimbra, a tal biblioteca do rei, ela, você olhando assim, ela é toda de ouro, os livros são todos folhados a ouro, então eu fiquei pensando assim, e aquilo ali simbolizava o saber do rei, que o rei era sábio, portanto ele era rei, absoluto, aquele negócio todo, mas os livros são de ouro, quem é que vai manusear livro de ouro? Ninguém, quer dizer, é uma coisa para ficar guardada. E aí você pensa como é que são as nossas bibliotecas públicas, as bibliotecas públicas são deficientes, são difíceis, no direito então é comum você só encontrar os livros com os amigos, os amigos que têm os livros, as bibliotecas particulares, os cebos, isso porque a biblioteca pública não tem, aquela história que eu falei, o que todo mundo sabe não interessa, só interessa que poucos sabem e isso está muito bem guardado. Ora, se isso é assim, quando você vai expandir o ensino, você não vai expandir o ensino com a ideologia, com a ideologia, com a representação sobre a educação que o Paralelepípedo tem, que o Paralelepípedo quer ensinar a mesma coisa para todo mundo, para as pessoas se normalizarem e funcionarem no mercado. aqui não, aqui eu quero manter o saber, vamos dizer, superior e eu vou então espraiá-lo para os outros, mas eu não vou, como diz o outro, transformar essas pessoas em produtores do conhecimento, porque os produtores do conhecimento já produziram o conhecimento, já está lá em cima, já está produzido, já está feito e ele dá poder. então essa ideia de que o saber particularizado da poder impede de você universalizar o conhecimento. Então a escola, o ministro de educação, outro dia, esse novo aí, esse que substituiu, o ministro, o Haddad, outro dia falou isso, que a educação no Brasil, ela serve para desigualar, não serve para igualar. Então você tem o acesso a determinado tipo de conhecimento para algumas pessoas e o resto você repete, faz isso que você está dizendo, quer dizer, eu faço um conhecimento repetitivo, não reflexivo, inclusive com grandes preconceitos, não é isso? Contra os alunos, quer dizer, e isso acontece até nas próprias faculdades, que eu vejo, quer dizer, faculdade de direito particular, ah, não, esses alunos não sabem nada, não sei o quê, tal, porque esse pessoal de Nova Iguaçu, não sei o quê, tem isso, que o professor não se envolve porque ele acha que o aluno não vai, então você tem uma visão muito hierárquica do conhecimento, não é uma visão no sentido, vamos dizer, de pensar que o conhecimento é uma forma de mobilidade social, de estratificação social e que, portanto, ele tem que ser distribuído a todos, porque se ele for distribuído a todos, aqueles que usarem melhor vão se dar mais e você vai ganhar com isso também, todo mundo ganha, porque a sociedade ganha, é aquela coisa da pirâmide, quer dizer, o cara que está aqui não vai dar o conhecimento dele para quem está lá embaixo, porque ele está em uma posição privilegiada. Eu acho que, entendeu, decorre essa coisa que você falou de uma representação sobre o que seja educação e sobre o que seja o acesso ao conhecimento, qual é o valor disso. O Caio me perguntou sobre a tortura, olha só, Caio, tem uma coisa que ele perguntou aqui, eu não sei onde é que está o Caio, cadê o Caio, para eu ver o Caio, isso, tem uma coisa que ele perguntou aqui que é uma coisa parecida com o que você perguntou. O sistema ângulo da Common Law, ele dizia o seguinte, não há tortura judiciária na Common Law. Aí, como não há tortura judiciária, e tal, aí é o seguinte, porque não há mesmo, a tortura na Common Law, ela é uma tortura pré-judiciária, não é isso? Porque o processo só começa quando o sujeito pede o processo, entendeu? Então, isso, essa tortura que você está falando, que é uma tortura do terrorismo, etc, etc, é uma tortura, antigamente, por exemplo, você era acusado de alguma coisa, antigamente, o que eu digo é antes do século XIX, você era acusado de alguma coisa, aí você não dizia nada, ficava, isso tem a ver com o negócio que ele falou do silêncio, a pessoa ficava em silêncio e não dizia nada, então o nego pegava uma pedra, botava em cima do cara, ou botava o cara no gelo, ou jogava o cara num lago gelado e o cara morria, aí ele morria sem dizer nada, o que que acontecia? Ele não foi processado, ele não foi processado, então não se pode caçar os bens dele, não pode confiscar as propriedades, não pode fazer nada, porque ele não disse nada, ele não foi, não entrou no processo, então, isso aconteceu que no século XIX isso acabou e na hora que o cara não quer dizer nada, entra um advogado no lugar dele e diz not guilty, quer dizer, associou o silêncio a uma declaração de não culpabilidade, e aí entra o processo, quer dizer, aí começa o processo com essa declaração de não culpabilidade, na hora que ele diz que não é culpado, ele começa um processo, ele está pedindo um processo contra a acusação que estão sendo feitas contra ele. Então, a acusação é a regra, é isso que eu acho que as pessoas não entendem muito bem, porque estão sempre imbuídas do sistema brasileiro, do sistema da civil law. A acusação não é processual, a acusação é a regra, aqueles promotores americanos vivem acusando todo mundo, eles vivem de acusar as pessoas e as pessoas que se defendam. E como é que você se defende? Pedindo o processo, é a única forma que você tem que se defender é você dizer que quer um processo. Então, no foro lá de São Francisco, onde eu passei três meses com o defensor público de São Francisco, o professor Jorge Bichara, que era meu colega e que me acompanhou nisso, os criminosos profissionais, por exemplo, usam isso o tempo todo para barranhar, entendeu? Porque o processo é caro, o processo vai dar dor de cabeça para todo mundo, então ele diz, não, essa acusação aí eu não topo, eu quero o meu processo, entendeu? eu quero o meu processo, pô, mas o processo por causa disso, é, eu tenho direito, eu quero o meu processo. Quem faz isso são os profissionais, são os caras que estão imbuídos desse jogo. E o processo é uma moeda de negociação na negociação com a acusação. A segunda coisa é que, quando você está negociando com a acusação, para falar aqui para ele também, você não é, é diferente do negócio da transação, porque a transação não negocia a acusação, não negocia a verdade da acusação. E a barganha, ela negocia o tipo penal. Então, você está discutindo a verdade, a verdade jurídica está em discussão. E, de um lado, eu tenho, o acusado tem o processo, e, do outro lado, a acusação tem os elementos que ela pode levar ao processo para provar que o sujeito é acusado. Então, as pessoas confundem esse sistema com o sistema processual. Quer dizer, o sistema processual, aquele filme lá, O Enorda, ele é muito bom para isso, porque ele pega os dois pedaços, quer dizer, o pedaço policial, propriamente dito, e depois as pessoas que pedem o julgamento, que resolvem fazer o julgamento, e lá pelas tantas, inclusive, às vezes, desistem do julgamento, tal, não sei o que, tal, tal. Então, o processo é uma coisa do acusado, não é do Estado, processo não é uma coisa do Estado, processo é uma coisa do acusado que ele usa para isso. Agora, a violência policial e a tortura judiciária não existem, não é isso? Porque dentro do processo não tem tortura, a tortura se dá antes do processo, antes do processo, o jeito que está no processo. Por isso é que nasceu a ideia do processo, que era para o rei não sair matando todo mundo do jeito que queria. então o processo é uma defesa dos acusados, é um limite à autoridade do Estado. Aqui o processo é o exercício dessa autoridade do Estado que obriga as pessoas a participar do processo, quer ler as queiro, quer não, porque o cara começa o processo, acusa você e você vai lá se defendendo fora da melhor maneira que pode. Lá não, ele vai te acusando, vai te acusando, vou te botar na cadeia e tal, não sei o que, você tem que se escolher. Então, não senhor, aqui o processo não é a garantia constitucional. Não, não é não, não é não, a iniciativa processual, aqui olha só, isso é um problema, uma confusão danada, o processo aqui não é meu direito, o meu direito é ser processado direitinho, eu tenho direito de ser processado direitinho, é esse o direito que eu tenho, eles me processam e tem que me processar direitinho, mas não sou eu que abro processo contra ninguém, o Estado, não, mas eu estou dizendo o Estado, sim, pois é, mas quem começa o processo não sou eu, é muito diferente, eu tenho a iniciativa do processo e tal, e o Estado tem a iniciativa do processo contra mim, isso faz toda a diferença do mundo, isso é toda a diferença do mundo, eu ter o processo na minha mão porque o Estado me deve o processo e o Estado me processar e eu exigir que ele me processe de acordo com o que está escrito por direitinho na Constituição, que aqui se chama devido processo legal de 88, mas antes chamava processo regular, chamava era isso, o nome era processo regular, os livros traduzidos do inglês para o português antes de 88, diz devido processo regular, não diz devido processo legal, que eu digo o processo sobre law, é essa questão de que o processo é meu e o Estado me deve o processo se eu achar que eu estou sendo abusado. Professor, me permite uma observação que esse princípio devido processo legal foi inserido na Constituição de 88 por proposta de um jurista chamado Carlos Roberto Siqueira Castro, que foi estudar nos Estados Unidos, fez LLM lá e lá estudou exatamente o princípio do devido processo legal substantivo, que é aquele princípio da razoabilidade, que é aquela ideia de que qualquer intervenção estatal na esfera da liberdade dos particulares só é legítima quando é adequada, necessária e se justifica pela promoção concomitante de um outro bem jurídico que a Constituição também valorize. Então, esse professor Carlos Roberto Siqueira Castro fez essa pesquisa lá nos Estados Unidos, publicou um livro O Princípio da Razoabilidade das Leis da Nova Constituição do Brasil e propôs ele era assessor da bancada do PDT na Assembleia Nacional Constituinte e propôs a um dos parlamentares do PDT, o então deputado Vivaldo Barbosa, que sugerisse isso à Assembleia Nacional Constituinte. Então, esse princípio foi constar na nossa Constituição por essa razão, essa é a gênese, mas já foi inserido lá tendo em vista não a sua dimensão procedimental a qual o professor Roberto Cantos de Lima se referia agora há pouco, mas já foi inserido na Constituição tendo em vista a sua dimensão substancial que se traduz como princípio da razoabilidade e como princípio da proporcionalidade. Gostaria de agregar então essa observação histórica que eu penso ser interessante e esclarecedora e que converge exatamente com isso que o senhor acabava de dizer. Bom, então, quer dizer, a questão é essa, quer dizer, essa tortura não escandaliza nem nada porque ela é própria da, é própria de um, vamos dizer, de uma cultura imperial, não é isso? E que as pessoas, que isso aí leva muito tempo para entender, isso que, vamos dizer, o Estados Unidos está sempre em guerra, não é isso? E essas guerras produzem pessoas que estão nas guerras. e a guerra é uma coisa violenta, cruel, por definição. Regular a guerra é diferente de regular a paz para eles, quer dizer, são duas coisas diferentes. E o caso que você mencionou, quer dizer, a questão que você mencionou, ela enrolou foi quando entrou um cidadão americano no meio, ou vários cidadãos americanos, mas enquanto não tinha cidadão americano, não tem problema nenhum, porque os direitos, eu acabei de dizer, o paralelepípedo é local, é universo, no sentido que a gente usa em português o universo, o universo, o cosmos, não, é um universo estatístico, é um universo local. Então, as leis valem naquele universo, valem naquela cidade, naquele Estado e naquele tal, sobre o cidadão daquele Estado, porque ele não é cidadão, não está no universo, está fora da lei, não tem, não tem, não tem dúvida nenhuma que ele não pertence, a esse universo, ele que vai lá para o universo dele e eles querem exportar esse universo também para todo mundo, etc., aí é outro assunto, não é isso que eu quero dizer? E os que não aceitam, então, que sofram as consequências. Em nenhum momento, veja bem, eu estou justificando isso, eu estou tentando entender como é que, eu sou antropólogo, eu quero entender como é que esse sistema funciona e como é que o sistema funciona lá. Eu não estou dizendo, porque o direito comparado é o que quer dizer que uma coisa é melhor do que a outra, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é necessário entender os sistemas para buscar equivalências e a compreensão apropriada. Como, por exemplo, essa confusão que tem com essa questão de quem é o processo. O processo lá é do cidadão, está escrito lá, emenda quinta, emenda sexta, está escrito lá, processo do cidadão quando ele acha, quando ele acha que está sendo injustamente acusado. Então, ele vai e pede um processo. Agora, aqui o processo não é do cidadão, o processo aqui é do Estado. Então, são duas situações absolutamente diferentes, com relação a essa questão das direitos e garantias processuais. Bom, a questão do Diego, realmente, Diego, você falou uma coisa interessante, porque aqui você confunde dois princípios que lá não são confundidos, que é o princípio da publicidade e o princípio da transparência. Não é isso? Quer dizer, o princípio da publicidade diz que você tem que publicar tudo. Então, ainda publica tudo direito do diário oficial e está publicado. Quem quiser que vá se informar. Aqui, da universidade, quando eu estudava ainda e tal, tinha o Baronto, que era o secretário do SEG, que ele assinava o diário oficial e ele chegava meia hora antes, sempre lá no SEG, e lia todo o diário oficial. Então, quando você chegava lá, às nove horas, ele já tinha lido o diário oficial. E aí ele falava para você, o senhor já leu o diário oficial? Não, não li, não sei o que, mas eu já li, eu já li, eu estou sabendo de tudo, não sei o que, e eu tenho uma assinatura pessoal do diário oficial, essa assinatura é minha, está vendo aqui, eu não sei qual é, Baronto, está aqui, vem para cá e tal, todo dia eu leio o diário oficial. Quer dizer, isso é um pouco assim, quem faz isso? Só o Baronto, que eu conheço. Depois, hoje, isso está na internet, não sei o que e tal, mas antigamente era muito mais difícil saber o que estava publicado lá e tal. Outra coisa é essa questão, olha só, que não é a questão da publicidade, desse jeito de publicar no diário oficial. É o seguinte, eu, para dizer que eu desobedeço ou não desobedeço uma coisa, eu preciso conhecê-la, não é isso? Eu preciso saber as opções que eu tenho para decidir. Isso é um sistema de controle social, isso não é um sistema, é o seguinte, eu chego no McDonald's, tem cinco sanduíches para eu escolher, eu tenho que escolher número um, número dois, número três, número quatro, número cinco, é pelo número, meus filhos escolhiam pelo número, eu quero dois, o três, o que é isso? Eu quero dois, eu quero... Salame com goiabada na bisnaga, não tem, quer dizer, a liberdade é aquilo que você pode escolher das opções que são dadas, entendeu? Essa liberdade que você pode escolher o que você quiser, ela não está prevista no espaço público, ela só está prevista na privacy, só está prevista no espaço privado, quer dizer, quando tem um muro entre o espaço privado e o espaço público, o espaço público é esse, o espaço privado aí você, põe com goiabada, você faz o que você quiser, mas no espaço público não pode. Então, isso é um controle, por isso que eu falei que o conhecimento é um controle, quer dizer, ah, que ótimo, que todo mundo tem que saber que ótimo, porque também todo mundo se normaliza, todo mundo fica sabendo daquilo e portanto sabendo que a regra existe e aí quando desobedecer, vai desobedecer sabendo que a regra existe. Aqui é muito frequente, eu sou coordenador de vários projetos de pesquisa, mesmo agora mesmo, olha só, eu estou apresentando uma prestação de contas para a Faperge de um projeto Promex que durou três anos e teve recurso da ordem de, acho que uns 600 mil reais. Esse projeto, a prestação de contas tem 1.466 itens, itens, que eu tenho que rubricar um por um, um item por um. E aí o camarada, né, qualquer item desse, o senhor rubricou isso aqui, só olha aqui, isso aqui, esse cara viajou mesmo no dia 3 de maio de 2007 e voltou no, eu não tenho a menor ideia disso, nem se quer dizer. Então você controla, o controle aqui é feito pelo processo e não pelo resultado, né, enquanto que lá você tem um sistema de controlar as coisas pelo resultado. O processo, o projeto, publicou o que tinha que publicar, fez o que tinha que fazer e tal, tudo bem, isso é uma coisa lá, ótimo, maravilha, mas agora vamos à contabilidade. Isso, então dá pelas tantas, são capazes de descobrir alguma coisa que eu não sabia, que não me dei conta, não sei o quê, e está bom, o processo foi muito bom, mas você errou, então você vai pegar o cara que o cara errou, não porque o cara fez uma opção errada, não porque ele fez uma opção, é porque ele era obrigado a fazer de um jeito, não fez do jeito que era obrigado e esse negócio que ele era obrigado é uma coisa que às vezes ele nem sabia, mas estava publicado no diário oficial, todo mundo sabe, é de conhecimento de todos e o senhor publicou aqui, não é isso? Então você é obrigado a se, você é culpabilizado. e o outro sistema é o sistema de responsabilização, porque ele supõe uma escolha, não é isso? Eu escolho o sanduíche 1, o 2 ou o 3, se eu não gostar, problema meu, não come, só tem dinheiro para o sanduíche, escolher o sanduíche errado, não sou, não pode. Então essa relação com a norma, ela é muito sofisticada realmente e muito diferente e ela tem a ver diretamente com o conhecimento e a relação com o conhecimento que é a coisa que a Fátima também estava chamando a atenção, quer dizer, essa ideia de que é necessário distribuir o conhecimento universalmente pelo grupo que você está querendo controlar para que você possa controlá-los através da regra, porque se não tiver distribuído, você não controla. E aqui você, pelo contrário, você acha que o conhecimento é uma forma de controle quando ele não é partilhado, quando ele não é dado, quando ele é imposto e ele é, inclusive, uma forma de ameaçar as pessoas, você não sabe isso, você não sabe o quê. Eu, quando estudava direito, também andava com livro de direito embaixo do braço, eu tenho várias piadas nesse sentido, tal que eu posso contar de casos que a gente fazia, ficava brincando um com o outro, botava um livro, você conhece, são os juristas, não conheço, aí ficava inventando coisa do outro, porque o camarada ficava completamente, não, mas como, não, mas vai da sua área, tal, não sei o quê e tal, não sei o quê e tal, não sei o quê e tal, não sei o quê, o cara quer conhecer tudo, quer saber tudo, lá nos Estados Unidos. Eu cheguei lá no seminário de teoria antropológica com um livro em francês do Lévi-Strauss e o meu orientador quase me expulsou do curso, entendeu? Porque o livro não estava traduzido em inglês e porque ele não estava na bibliografia, isso. Então, ele teve um acesso lá e disse, mas o senhor não pode discutir no meu curso um livro que não está na bibliografia, ainda mais numa outra língua, quer dizer, que os seus colegas podem ser que não saibam ler, quer dizer, isso é um absurdo, eu levei o exporro do cara, eu achando que ia agradar, aquele livro em francês do Lévi-Strauss e tal, não sei o quê, levei, ó, maior ferro, está entendendo? Levei quase, tive que pedir desculpas aos colegas, ao orientador, passei por babaca, não é isso e tal, porque eu quis usar o conhecimento particularizado, como eu estava acostumado a fazer e não podia, porque a discussão só podia se dar daqueles livros que estavam ali e com aqueles colegas, porque todo mundo leu e estava previamente determinado, tal, não sei o quê, entendeu? Essa é a diferença, a coisa da publicidade e a coisa da transparência, essas são as diferenças fundamentais e muito pouco, vamos dizer, pensadas aqui no Brasil desse ponto de vista, como você confunde a publicidade com a transparência. Bom, agora, tem aqui o colega que fez seis perguntas, bom, essa coisa do réu, pode mentir, eu falei um pouquinho com essa história do camarada que quando fica em silêncio, entra alguém no lugar dele para dizer que o silêncio equivale à não culpabilidade. E isso se junta com uma ideia de que, deixa eu contar uma historinha, eu estava em Nova Iguaçu, dando um curso de extensão para os PMs lá e para os estudantes de direito tão único. E aí, um professor de direito penal, que era um advogado de defensoria pública, foi dar aula de processo penal lá para os polícias, aí começou dizendo que eles tinham que dizer a verdade quando eles testemunhavam, porque as testemunhas têm que dizer a verdade, essa história toda do Fugou, tem que dizer a verdade porque os casos que ele apareceu lá, em geral, só tinha o depoimento deles, fora o depoimento deles não tinha mais nada, além de informação nenhuma sobre o flagrante, a não ser aqui, então eles tinham que dizer a verdade. Aí o cara levantou o dedo lá e tal, se o senhor, o senhor é defensor público, o senhor quer que a gente diga a verdade, é essa e o senhor, mas o senhor mente, não é isso? Diz como mento? Não, o senhor mente, a gente diz a verdade, aí o senhor vai e fala tudo ao contrário, o que a gente disse e tal, não sei o quê, não, isso é uma defesa técnica, é um negócio contraditório, direito à defesa, aí bolou a Constituição, direito à defesa, não sei o quê, pá, 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 aí o cara, de novo, oito. Porque a questão é o seguinte, não é um cidadão, não é um cidadão, o réu que tem que provar que é inocente, mas sem o Ministério Público você tem que provar que o réu é o culpado, o réu não é nem obrigado a se defender, porque na verdade já tem o Ministério Público que provar que o réu é o culpado. E, Emanuel, é assim que o processo funciona, é isso que o processo funciona através de um processo de inquirição, que é esse que o advogado lá e o camarada estavam discutindo, que está registrado, escrito, entranhado no processo, esse processo vai para o Ministério Público que muitas vezes nem se entrevista com o acusado, ele formou uma denúncia, quer dizer, ele formou uma denúncia baseada numa ideia de absoluto sigilo produzido por essa inquirição do inquérito policial, e aí é que o acusado vai tomar conhecimento disso e realmente ele só pode pensar que isso é um pressuposto de culpa que ele tem que se defender, porque todo o sistema já foi, vamos dizer, mobilizado contra ele, com informações inclusive e tal, é comum você ouvir, inclusive na imprensa, publicado, na imprensa, declarações, eu acho que hoje mesmo eu li uma, do Tuma, o Tuma disse que não pode se defender porque ele não sabe do que ele está sendo acusado, quer dizer, existe um processo, foi um inquérito, está lá, mas ele não teve acesso, ou diz que não teve, então ele está se defendendo de uma coisa que ele não sabe o que é que tem, isso é uma coisa inquisitorial, é um sistema inquisitorial, quer dizer, eu estou me defendendo, eu tenho um negócio do padre, dos cinco garotinhos, que ele confessou 51 para acertar os cinco, quer dizer, eu estou me defendendo de uma coisa que eu não sei o que é que eles sabem sobre mim, então isso é uma presunção da culpa, na sua mais, vamos dizer, na sua expressão mais simples, mas um negócio do réu, aí deixa eu contar essa história porque você, aí o camarada, você pode mentir, não, aí o cara perguntou, mas o senhor, o senhor, eu já entendi isso, mas o senhor é um funcionário do Estado, eu sou o senhor, então o Estado paga o senhor para mentir, aí o cara ficou bravo, não, não, porque tal, porque eu não minto, porque tal, eu sou advogado, aí levantou de novo, e o senhor sabe qual é o fundamento moral da sua mentira? aí o defensor público embatucou, embatucou, olhou assim, eu estava sentado na plateia, ele disse assim, bom, eu não sei, mas o professor Roberto Kant, que sabe tudo, certamente sabe qual é o fundamento moral da mentira, eu digo, por acaso, eu até sei, por acaso, eu estou sabendo do que se trata, aí expliquei, quer dizer, que a mentira, o processo penal brasileiro é profundamente religioso, católico, inclusive a palavra confissão é a mesma palavra da confissão católica, em francês, por exemplo, é outra palavra, confession é a confissão católica, e a V é a confissão judiciária, aqui é, é uma atenuante, e aqui no Brasil a confissão é uma atenuante, e é uma confissão, uma atenuante, como se sabe, acabei de contar a história do padre, ela salva a sua alma, é isso? Então, você confessa e a sua alma salva, você pode sofrer uma pena, mas a sua alma está safa, e inclusive é uma atenuante para o juiz para te condenar, aí tem um cara do meu lado que diz, por que se não, disse eu, porque se não, o sujeito mente, pode até ser absorvido, mas vai para o inferno, aí o cara do meu lado diz assim, então é bom mandar logo o cara para o inferno, está entendendo? Porque aí evita, faz economia desse negócio todo, quer dizer, teve um efeito não desejado, a minha explicação moral, é isso? Eu não atingi o meu objetivo e tal, que eu queria, e aí fiquei meio chateado. A questão, portanto, da plea bargain, bom, então é por isso que o réu não pode mentir, porque ele ficando calado, ele não faz nada, quer dizer que ele quer um processo e que ele é inocente, ele calando a boca quer dizer isso, eu quero um processo e você tem que provar que eu fiz isso, que você disse que eu fiz. O silêncio, o silêncio, ele pode ver a presa de cá, claro, o acusado, mas, em princípio, o silêncio não quer dizer absolutamente nada, porque, na verdade, é o Estado de construir a prova contra o acusado. Agora, o silêncio não se refuta nem como condição, nem como pedido de absorção, nada disso. Porque, na verdade, o silêncio pode, com o assunto, com a prova, contribuir para, pode ver, tem vez que a boca do Estado, mas, tanto o silêncio que significa a minha boca. Antigamente, estava escrito no código, que se o jeito de ficar em silêncio, isso pode ser, é, tal. E, realmente, é só você perguntar, para a sua garota, eu não, escuta, você saiu ontem, não sei o quê, e ela não diz nada, você acha o quê? O que é que você vai achar? Ou para o seu namorado, escuta aqui, o que você estava fazendo ontem? Porra, o que você estava fazendo? É isso? Você vai achar o quê? É o juiz, vai achar o quê? É você, vai achar o quê? Então, isso é uma cultura, você estava falando de cultura, é uma cultura, não adianta querer escrever isso, porque a prática não é essa, a prática é essa, a pessoa vê um negócio desse e tal. Essa questão da free bargain, quer dizer que o acusado é inocente, é envolvido, é como eu disse, o Estado está sempre acusando, o processo é uma defesa. aqui o processo é que acusa, e você se defende dentro do processo, não é isso? Quer dizer, então, é uma atitude completamente distinta, porque, naturalmente, o Estado é que tem os recursos todos a favor dele, e as pessoas menos favorecidas não têm recurso nenhum a seu favor, muito menos, bons advogados, etc, etc. Então, quer dizer, injustiça por injustiça, isso aí bate de qualquer jeito, inclusive, porque no sistema capitalista seria fantástico que os pobres tivessem, fossem mais aquilados com a justiça do que os ricos, quer dizer, isso aí é uma parte do sistema, não é isso? Quer dizer, o sistema é assim. Essa coisa da transação penal, eu falei também, quer dizer, que ela não negocia o tipo penal, ela negocia só as consequências, não é isso? De modo que ela não é, não se equipara a essa, não conseguiu assimilar essa ideia de negociar o tipo, ela apenas negocia a pena, e lá você negocia o tipo para negociar a pena, mas você muda o tipo, a verdade jurídica, é assim, você combina com, eu vi isso várias vezes, você combina, o promotor e o advogado, aí eles vão lá, chamam o réu, o réu, você está sendo acusado disso assim, 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 você se declara como? Tinha um cara lá, um travesti, que queria entrar num negócio gay, lá em São Francisco, e o segurança não deixou, porque ele não estava vestido, não estava vestido com aquela coisa e tal, então só podia entrar fantasiado. Aí ele era baixinho, um chicano, aí ele brigou com o cara e deu uma facada no cara. Então o promotor dizia que era tentativa de homicídio, que ele tentou matar o segurança. Ele dizia que era legítima defesa, porque o camarada era enorme, ele era baixinho e o camarada tinha agredido ele, ele tinha uma faca e se defendeu com a faca, o rio não matou o cara, não sei o quê. Aí o juiz diz assim, olha aqui, no meu tribunal, ninguém vai fazer processo nenhum, júri nenhum, para discutir esse negócio, vocês têm que chegar a uma conclusão, entendeu? Vocês têm que ter a negociar. Aí o camarada, que era esperto, o chicano queria o processo, não, eu quero o meu processo, 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 e o promotor, não, vou acusar, porque é homicídio, aí começou com homicídio qualificado, aí foi baixando, foi baixando, foi baixando, em suma, chegamos lá, uma lesão corporal, que era mesmo o que tinha acontecido, no fundo, aí, para isso, vai para a sala do tribunal, o camarada está lá e diz, o senhor se declara como, nesse dia aconteceu isso assim, e o senhor está sendo acusado de lesão corporal, aí o senhor se declara como? Culpado, a verdade, judiciária, a verdade judiciária, foi construída, anteriormente, e aí é tipificada, e o camarada aceita, não só, vamos dizer, o tipo penal, como também a condenação correspondente àquele tipo penal que ele tem. Então, você vê o tempo todo, esse tipo de negociação da verdade. A questão da incomunicabilidade dos jurados é muito engraçada, porque se é uma lei de 38, e o Magalhães Noronha, no livro de processo penal, tratado de processo penal, sei lá se é tratado, é o livro do Magalhães Noronha, sobre processo penal, na edição de 64, em 60 e poucos, ele falava que existia essa incomunicabilidade por causa dos princípios ditos por Lebon, Sigueli e Tarde. Aí eu fui ver quem são esses caras, Lebon, Sigueli e Tarde. Lebon, Sigueli e Tarde são psicólogos sociais e sociólogos e juristas do final do século XIX, na França, que tinha o negócio das multidões, o negócio da França com Tucubá, então mais de dois emotivos. Então, o negócio é não deixar as pessoas se juntarem para discutirem, porque vai, a multidão enlouquecida vai perder a razão. Aí tinha o negócio de Euclides da Cunha, que também, aquele negócio de Canudos, que era loucura, coletiva, as mentalidades, as anormalidades, coletividades anormais, etc. Então, toda essa teoria que influenciou esses sociólogos continua influenciando o direito. E você não deixa os jurados se comunicarem, porque eles dizem o seguinte, que a boa decisão é a boa decisão dos mais inteligentes. Se você botar os mais inteligentes decidindo com os menos inteligentes, os menos inteligentes vão contaminar os mais inteligentes. E a decisão vai piorar, a decisão vai piorar bastante. e pode até se consporcar, porque os mais inteligentes podem ser influenciados, o negócio da influência, influenciado pelos outros. Então, a teoria que segura essa incomunicabilidade é uma teoria elitista do fim do século XIX, que é exatamente o oposto da ideia de você atingir a verdade pelo consenso dos participantes. Todo mundo argumenta e aí você se convence ou não se convence. Não é isso que eu quero dizer? É o único lugar do mundo que existe isso e é o único lugar do mundo que tem inquérito policial também. Não existe mais lugar do mundo ocidental que tem inquérito policial. Só aqui, que tem um cartório. Hã? Não, Gana não é do mundo ocidental, Gana é na África. Estou falando do mundo ocidental. Eu, pelo menos aqui no Brasil, nós matamos o índio todo e depois escravizamos um monte de gente, aí soltamos também o ocidental e ficamos no mundo ocidental. Gana, Angola, Gana, Moçambique, isso aí, a Chose de Locke já foi lá? Ah, então precisa aí, eu já fui e tal. É, então precisa aí. Eu estou falando no sistema ocidental. No sistema ocidental, o Brasil é o único país que tem essas coisas. Não é isso? Bom, esse agora a comparação do Tribunal do Júri do Brasil e tal não tem nada a ver. O nosso Tribunal do Júri não tem nada a ver com o Tribunal do Júri americano pelas razões que eu acabei de dizer que aquilo é um processo universal, que você tem sempre que você se sentir prejudicado, que está no cível, está no crime, quer dizer, isso aí é... E aqui ele é um momento de um processo inquisitorial onde você vai julgar os crimes entre os iguais. Quer dizer, os crimes entre os desiguais são julgados pela Justiça comum e os crimes entre os iguais são julgados pelo Tribunal do Júri. Se você for falar com o juiz do júri, ele vai dizer para você o seguinte, eu sou juiz do júri porque nesse tribunal eu poderia estar sendo julgado. Porque se tivesse estuprado a minha filha, tivesse feito alguma coisa com a minha mulher, eu podia matar um cara e eu seria julgado aqui pelos cidadãos dos meus pares. Quer dizer, ele está julgando um crime de um igual. E é por isso que o latrocínio não é julgado no Tribunal do Júri. Se o latrocínio você vai roubar, então tem uma desigualdade. É um crime entre desiguais, o proprietário e aquele que queria subtrair a propriedade. Então você julga o latrocínio num outro lugar. Não julga no Tribunal do Júri que é o lugar do amor romântico, não é isso? Daquelas coisas todas que ocorrem entre iguais. Não é isso? Quer dizer, então, para isso que tem esse nicho no meio desse processo inquisitorial. Aproveitando essa dica e terminando, porque acho que até outra coisa do juiz eleito, mas aí isso é uma coisa complexa, mas o Garapom, aquele livro que a gente traduziu, do Garapom, o Jugar nos Estados Unidos na França, ele faz uma comparação muito interessante entre o juiz francês e o juiz americano. E aí dá para entender porque o juiz americano tem que ser eleito e o juiz francês nomeado, vamos dizer assim, porque o juiz americano é um profissional do direito que ganhou uma estatura. E ele vai dizer o direito, ele vai dizer o direito, seus precedentes dizem direito, tanto quanto o legislativo. Então, por isso, não se ser americano, eu tenho que eleger ele. Porque eu não posso aceitar um direito na Comoló que venha lá do céu desabando sobre mim porque o cara tem conhecimento técnico, isso é uma coisa impensável. Enquanto que na França, como o conhecimento é técnico, eu preciso ter saber tal lógica e não vou eleger, eu tenho que usar outros critérios, vamos dizer assim, de exames, de não sei o que, para produzir esse juiz. Então, o problema é da natureza do juiz, quer dizer, o juiz não é o mesmo, vamos dizer assim, o juiz da Comoló é um tipo de juiz e o juiz da Civil Law é outro tipo de juiz. Então, eles são produzidos de maneira diferente. Aqui no Brasil, eu acho estranho muito porque os concursos para juiz têm 150 vagas, passa 5, e todos são mais ou menos parentes, não é isso? Então, dizem que é uma questão de DNA. Eu fico muito surpreso com essa capacidade reprodutiva, deve ser negócio de meloma, essa coisa toda. É muito engraçado que aqui, durante anos e anos, passavam em torno dos 7, 8 juízes e um percentual, mais da metade, com sobrenomes. E aí, houve um escândalo no concurso e aí, deixaram de passar 7, passaram a passar 3 e nenhum deles com sobrenome. Pois é, mas isso, esse concurso, olha só, esse concurso é o concurso do édito, do negócio do Foucault, é o concurso do cara que decifra o enigma. Tem um enigma e você decifra o enigma. Então, depois que você decifra o enigma, você ganha um poder. E aí você, a Regina Lúcia, vai publicar o livro agora pela Lumen Júris, do negócio do livre convencimento do juiz. E aí, depois que ele tem decifra o enigma e ele tem o poder, ele resolve qualquer coisa. Não é isso, então o livre convencimento permite que eles convençam não só sobre os fatos, mas como várias outras questões e tal, que eles possam decidir. Aguardem o livro, vai sair aí, talvez mês que vem, está nas bancas e tal, Regina Lúcia Teixeira Mendes, livre convencimento do juiz. Minha aluna fez doutorado sobre esse assunto. E isso aí, então, quer dizer, eu acho que esse negócio dos juízes eleitos é o negócio da natureza dos juízes. e eu não sei se fiz aqui o possível para, vamos dizer, não digo responder, mas conversar com as pessoas que me provocaram, isso da melhor maneira possível e agradeço muito as provocações, porque foram bastante inspiradoras. e estou à disposição em outras ocasiões para tentar explicar melhor ou aprender também alguma coisa que eu esteja enganado e tal, porque eu não tenho a menor pretensão nem de ser juiz, nem de ser desembargador, nem de ser ministro e coisa nenhuma e tal, porque eu, diferentemente do que disse aquele defensor público e que jogou a bola para mim, eu não sei tudo. É muito chata essa história, mas que o cara achar que todo mundo está armado, tem ali, todo mundo na sala, todo mundo armado, lá em Nova Iguaçu e o cara dizendo, não, porque não sei o que, eu digo, meu Deus do céu, é hoje, é hoje, é hoje. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto